Olá, aqui é o Victor falando e seja bem-vindo a mais uma aula agora para a gente ver como criar estruturas de cartas de vendas no chat de EPT, tá bom? E eu já adianto aqui para vocês que assim, eu já vi muitas pessoas criando uma carta de vendas no chat de EPT, não sei o quê. Nas experiências que eu tive, eu achei terrível, achei terrível, porque as cartas de vendas que ele cria no chat de EPT parece muito de organizações tabajaras, sabe? Aquela coisa meio Casas Bahia, assim, que até funciona para varejo, mas não vai funcionar para coisas mais complexas, ou então para produtos que não são como celular, eletrodoméstico, sabe? Produtos de criativos, assim, eu achei que ficou muito, muito, é, muito, como que eu posso falar, é, muito vazio, muito pobre, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês na tela. Vamos lá. Então, aqui é uma estrutura, um comando que a gente pode colocar aqui, né? O primeiro de tudo é perguntar sobre o público, então é importante, é, é importante a gente definir o público antes. Então, eu quero escrever uma carta de vendas para um curso sobre emagrecimento para mulheres pós-gravidez. é, é, pode me dar mais detalhes sobre esse público. Oh, caramba, deu erro. Vamos abrir o outro aqui, ver se o outro vai. Erro também. Ah, F5. Beleza, agora foi. Aqui, ó, certamente. Mulheres pós-gravidez são um público-alvo específico que pode ter necessidade de desafios únicos quando se trata de emagrecimento e condicionamento físico. Aqui algumas informações que podem ajudar a entender melhor esse público. Mudanças do corpo, a gravidez pode ter impacto enorme na mulher, necessidade de cuidados adicionais. É legal que ele vai te dando mais informações sobre o público antes mesmo de escrever a carta de vendas. desejo de voltar à forma anterior antes da gravidez, né, a forma anterior à gravidez é um desejo de praticamente toda mulher, né. Ah, quero voltar até meu corpo dos 20 anos, né, depois que eu tive dois filhos, meu corpo não foi mais o mesmo. São fezes padrões praticamente de 99% das mães. Então, beleza. Agora a gente fala assim, com base nesse público, desenvolva para mim uma carta de vendas. é... 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 promovendo o meu curso de emagrecimento para mulheres pós-gravidez. Então, aqui é um comando básico, tá? Então, comecei com um comando básico. É... É... A gente viu aqui que é um comando sem muitos detalhes, sem colocar muitas informações. Então, obviamente, vai vir uma carta de vendas muito mais genérica, tá? Então, ó, querida amiga, se você é uma mãe recente que está lutando para voltar à forma física anterior à gravidez, eu entendo exatamente como você se sente. Ah, não sei o quê. Pode perceber que... Qual o problema da carta de vendas aqui? Ela é muito curta, é muito... direta, né? E quando a gente aprende a escrever cartas de vendas realmente persuasivas, a gente entende toda a estrutura. Storytelling, é... Tem aquela questão de você trazer os medos, trazer as dores, pesar nisso, encorar preço. Ah, no meu livro Copyright Descomplicado, eu falo muito sobre carta de vendas, né? Porque eu acho que é o supra-sumo da copy. Então, assim, não tem como o chat EPT fazer uma carta de vendas, assim, de 5 mil palavras, 15 mil palavras. Eu acho que é um esforço muito grande, porque você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que pedir para ele escrever um parágrafo. Pode pedir para ele escrever outro parágrafo. Aí você refaz, por exemplo. A gente pode pedir para ele fazer o quê, ó? Refaça essa carta de vendas acima, aplicando técnicas e estratégias de Copyright, como storytelling, gatilhos mentais, entre outros. Aí vamos ver, vamos pedir para ele refazer. Provavelmente ela vai ficar melhor do que a versão anterior. Aqui, ó. Você já deve ter ouvido falar sobre o brilho da gravidez. O novo ser humano é uma das maiores realizações de uma mulher. Mas esse brilho pode se apagar um pouco quando nos deparamos com as mudanças no corpo. Eu sou uma mãe como você e sei como é difícil equilibrar o cuidado do bebê com o cuidado de si mesma. Então já melhorou, já trouxe um pouco de empatia. Mas aí pode ver, vai para o mesmo ponto. Eu posso ajudar ela a fazer isso com o meu novo curso de emagrecimento. Então já vai muito direto ao ponto. Por quê? Aí vai ter muito copywriter que pode discordar de mim. Inclusive você pode deixar nos comentários se você concorda ou discorda da minha visão. Mas eu acho que uma carta de vendas muito bem executada e muito bem escrita é sim um trabalho artístico. Eu acho que é. Assim como um livro muito bem escrito é uma arte. Um poema muito bem escrito é uma arte. Eu acho que uma copy muito bem escrita também é uma arte. Então assim, eu não acho que o chat de EPT consiga criar uma arte. Ele vai criar um negócio genérico. Um negócio que usa bem as técnicas. Mas falta o tempero, sabe? Falta aquele toque de genialidade. Aquela saída que faz com que o leitor prenda mais atenção. É igual filme. Filme, se você pegar uma estrutura de storytelling lá do Joseph Kepler, você vai fazer um milhão de filmes. E tem muitos filmes que são básicos. Arroz com feijão, né? É um homem que briga com uma mulher no começo. Aí eles se desentendem. Eles se relacionam com outras pessoas. Depois eles reparam que eles se amam muito. Aí no fim do filme eles tem um desencontro. O homem vai atrás e termina junto. Uma fórmula básica de comédia romântica. Funciona sempre. Funciona. Mas não é um filme que ganha o Oscar. Entendeu? Então o meu ponto aqui com a copy é justamente esse. Você pode criar estruturas aqui, textos como esse da tela. Que realmente são bem escritos. Mas não são textos que vão ganhar o Oscar. Então não é um filme que vai ganhar o Oscar. Não é um Senhor dos Anéis. Não é um Matrix. Não é um Titanic. Os filmes do Scorsese. Os filmes do Tarantino. São filmes que seguem. São textos que seguem um padrão. Uma lógica muito comum. Assim como aqueles filmes de comédia e terror. Que seguem o mesmo script. Então assim. Eu acho legal o quê? Qual que é a minha visão? Você usar o chat GPT. Para gerar insights. Para você escrever sua carta de vendas fodástica. Então por exemplo. Você pode perguntar aqui. Quais argumentos de vendas. Não. Não podem faltar. Para eu promover. O meu curso de emagrecimento. Para mulheres. Pós-teavidas. Aí ele vai trazer aqui. Os argumentos de vendas. Que não podem faltar. Olha só que interessante. Segurança. As mulheres que acabaram de dar à luz. Estão em um momento delicado. E precisam de cuidados especiais. Esperanta que seu curso. Foi desenvolvido por profissionais qualificados. E que os exercícios são seguros. Para as mães que acabaram de dar à luz. Resultados reais. Os depoimentos de outras mulheres. Que participaram do seu curso. Alcançaram os resultados. Mostre que seu curso é personalizado. E que cada mulher. Terá um programa adaptado. As suas necessidades. Comunidade de apoio. A maternidade pode ser solitária. Especialmente se você é mãe de primeira viagem. Destaque que o seu curso. Ofrece uma comunidade de apoio. Para as mulheres. Onde elas poderão compartilhar. As suas experiências. E apoiar umas às outras. Olha que brilhante. Ele praticamente trouxe. O que não pode faltar. Na sua carta de vendas. Então na sua carta de vendas. Você tem que dar segurança para a mãe. Você tem que mostrar resultados. Para o social. Você tem que fazer. Tem que mostrar que seu produto é personalizado. Porque para as mães. Isso vai fazer uma puta diferencial. É interessante você criar uma comunidade no seu produto. Porque para as mães isso faz muito sentido. Porque elas se sentem sozinhas. Você tem que oferecer bônus adicionais. Por exemplo. Sessão de coaching individual. Acesso a materiais exclusivos. Ou desconto em produtos. Olha que da hora. Então você já sabe que bom. Eu vou criar um bônus. Que é uma sessão de coaching comigo. De uma hora. Então a mãe pagou um preço lá. E ganhou esse bônus. Garantia. Garantia de satisfação. Então eu acho que é muito mais rico. Você perguntar as coisas para o chat GPT. E ele te dá as coisas jogadas. E depois você junta essas coisas. E cria a sua carta de vendas. Do que você pedir para ele já fazer o processo todo. Tá bom? Mas assim. Isso porque eu estou falando em uma carta de vendas fora de série. Porque eu particularmente não paro meu tempo. Para escrever uma carta de vendas meia boca. Se eu for escrever uma carta de vendas. Eu vou fazer a carta de vendas. Porque eu acho que não faz sentido fazer o negócio meia boca. Mas se o objetivo é fazer uma carta de vendas simples. Assim simples. Não mal sentido. O chat GPT faz. Mas eu não acho que seja o ideal para um copywriter. Porque são esses que vão ser substituídos pelas ferramentas. Então assim. O que eu acho mais válido. É justamente a gente colher informações. E colocar a nossa habilidade. Colocar a nossa genialidade ali. Aí beleza. Eu falo beleza. Chat GPT. Agora eu quero que você me traga os maiores medos das mães pós-gravidez. Que querem emagrecer e não conseguem. Aí vamos ver a resposta que ele vai dar. Que são alguns dos maiores medos que as mães têm. Não ser capaz de perder peso. Então muitas mães têm dificuldade mesmo fazendo dieta e exercício. Pode ser frustrante. Levando à desesperança. Ficar presa em um ciclo de dieta ioiô. Efeito sanfona. Não ter tempo suficiente para se exercitar ou cozinhar refeições saudáveis. Sentir-se sozinha e sem apoio. Preocupações com a saúde. Então olha. Você pode pegar essas informações e falar assim. Então as mães têm medo de ficar em uma dieta ioiô. Ter efeito sanfona. Então na minha carta de vendas. No meio dela. Eu vou falar sobre efeito sanfona. E por que o meu curso não causa efeito sanfona. Bom, as mães se sentem sozinhas e sem apoio. Então eu vou deixar bem claro o quanto a comunidade ajuda as mães a atingirem resultado. Muitas mães acham que não tem tempo para cozinhar refeições saudáveis. Então eu vou criar um bônus que são 10 refeições saudáveis para fazerem em menos de 10 minutos. Olha como eu estou criando um produto, criando a carta de vendas, criando a persuasão, os argumentos com base no chat de EPT. Eu estou fazendo isso com você agora. Não é algo que eu já planejei ou estava testando antes. Estou fazendo ao vivo. Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Então a gente está aqui criando junto. A mãe tem medo de não ser capaz de perder peso. Então você tem que pensar em estudos científicos, em provas sociais, em argumentos que driblam isso. E mostra que a mãe pode sim perder peso, mesmo depois da gravidez, mesmo estando com 40 anos ou mais, que não tem problema nenhum. Tem medo de se lesionar. Então você também pode criar um bônus sobre exercícios com menos chances de se lesionar. Ou então movimentos corretos dos exercícios na academia para você não se lesionar. Então a partir daí a gente vai mudando. Aí a gente fala assim, ok, e quais os sonhos de uma mãe pós-gravidez? Vamos ver o que ele vai trazer para nós. Quais os sonhos de uma mãe? As mães pós-gravidez têm vários sonhos em relação à perda de peso e tipo de vida saudável. Elas querem sentir-se confiantes novamente. Então você pode colocar fotos de mães alegres que perderam peso, ter mais energia. Então você pode focar em como elas vão ter mais energia. Até para brincar com os bebês e assim ter mais vigor com a família. Porque muitos casamentos acabam justamente porque os pais ficam cansados e não investem mais no relacionamento. Ser capaz de acompanhar seus filhos, sentir-se mais feliz e realizada. Falar até em questão profissional mesmo. Voltar para o ambiente de trabalho e não se sentir deslocada. Não ser alvo de piadinhas. Então olha como isso aqui traz mais insights. E agora a gente pode ir adentrando cada vez mais. Quais as principais doenças que as mães desenvolvem após uma gravidez? Vamos ver o que ele vai trazer aqui para a gente. Aqui estão algumas das principais doenças. Depressão pós-parto. Então também a gente pode abordar isso em uma carta de vendas. Que o exercício físico libera endorfina. E endorfina pode ajudar essa mãe a não cair numa depressão pós-parto. Diabetes gestacional. Que é durante a gravidez. Mas ela pode depois desenvolver diabetes tipo 2. Então falar o quão importante é seguir uma dieta para não vir a ter diabetes. Incontinência urinária. Então mostrar exercícios da pelve. Um bônus, pode ser um bônus. Exercícios da pelve para você driblar a incontinência urinária. Você já resolve uma outra dor. Anemia. Então dieta para não baixar o nível de ferro no sangue. Hipertensão arterial. Como baixar a pressão e ser uma mãe muito mais saudável. Olha como a gente vai pegando várias... A gente está criando praticamente um produto e uma carta de vendas aqui. Então a gente pode fazer outras perguntas. Como estruturar uma oferta persuasiva de um curso de emagrecimento para mulheres pós-gravidez? Vamos ver o que ele vai dizer. Para estruturar uma oferta persuasiva é importante seguir algumas etapas. Identifique as necessidades e desejos do seu público. Ok, a gente está vendo aqui. Necessidades e desejos. Temos um monte. Aqui, ter mais energia, ser mais saudável, sentir-se confiante novamente, acompanhar seus filhos, se sentir mais feliz e realizada. Aprende os benefícios do seu curso. Aí você faz uma lista. Use gatilhos mentais. Pode usar a escassez urgência. Oferência bônus exclusivos. Aqui a gente tem várias ideias de bônus. Bônus para evitar diabetes. Bônus para evitar depressão. Bônus de exercícios para fortalecer a região ali que... Que é responsável pela incontinência urinária. Cria um senso de urgência. Então aqui ele vai dando várias ideias. Puts, como que eu posso criar um senso de urgência? Ah, eu posso dizer que a comunidade é exclusiva para as primeiras 100 mães. Ah, passou disso, não tem como ter mais gente na comunidade. Então você já criou um senso de urgência da pessoa ter que comprar hoje. Não pode deixar para amanhã. Também a escassez, porque tem um limite de vagas. Então, a gente vai a partir daí perguntando, navegando, perguntando, navegando e extraindo respostas para escrever na nossa carta de vendas. É importante ser específico no que você deseja. Então você coloca a garantia. Pode colocar aqui, por exemplo, ideias de bônus para eu oferecer às minhas clientes, que são mães compradoras do curso de emagrecimento pós-deavis. Vamos ver as ideias de bônus que ele vai trazer. Então olha como ele pode ser um bom parceiro. Isso acaba virando uma sessão de brainstorming, se você for ver. Eu acho, como eu já falei e repito, eu acho muito mais útil usar a ferramenta assim para você criar essa carta de vendas do que você usá-la de fato para escrever a carta de vendas. Porque para escrever, se você for um bom copywriter, eu imagino que você seja, boto fé, você vai conseguir fazer uma carta de vendas melhor que o chat GPT. O que ele pode fazer melhor do que você, melhor do que eu, é justamente trazer informações do público que às vezes passa batido pela gente. Porque quanto mais a gente pergunta aqui, mais ele vai trazendo. Então a gente pode cavocar até encontrar coisas que a gente não sabia. Pode ter certeza que a gente não sabe muita coisa. Mesmo a gente já trabalhando com o nosso público às vezes 10, 15, 20 anos, às vezes a gente deixa passar alguma coisa. Ou a gente tem uma mente tão fechada para aquilo, que às vezes tem coisas novas que nós não percebemos, não reparamos. Então aqui, vamos ver. E-book de receitas saudáveis. É uma ideia de bônus. Acessão de grupos que usam suportes. Isso a gente já tinha pensado. Não foi nada novo. Programa de treinamento em casa. Isso é legal. Eu tinha pensado em exercícios, etc., mas em nenhum momento eu pensei em um programa de treinamento para fazer em casa. E faz sentido, porque a mãe não vai querer às vezes ir na academia, porque ela acabou de ter um bebê. Seja individual de coaching. Também é legal. Lista de compra saudável. Só que bacana. Isso aqui também eu não tinha pensado. Então é uma coisa que eu posso incluir lá, que veio da ideia do chat GPT. Então ele é muito inteligente. A gente tem que explorar ao máximo isso aí. Então vemos aqui, ó, qual a estrutura das... Eu perguntei, né? Qual a estrutura de cartas de venda que os maiores copywriters do mundo utilizam? Aí é que eles utilizam diversos, dependendo dos fatores. Entanto, uma das mais utilizadas é a AIDA. Legal. Agora vamos testar isso aqui, ó. Com base na estrutura AIDA, escreva uma carta de vendas para meu curso de emagrecimento para mulheres, pós e avidez. Então aqui a gente já também, já direcionou um pouco mais. A gente já falou o que é estruturar AIDA. Então ele chama atenção. Já se sentiu insatisfeita com o seu corpo? A maioria das mulheres passa por isso. Agora tem uma solução para você. Mas ainda assim é muito pobre. Então o que você pode fazer também? Você pode tirar pedaços. Por exemplo, essa pergunta aqui eu gostei. Você já se sentiu insatisfeita com o seu corpo após a gravidez? A maioria das mulheres passa por isso. Então você pode usar essa frase específica na sua carta de vendas. Você pode pegar um CTRL-C e CTRL-V e jogar no Word. Aí você pode pedir assim, refaça aplicando técnicas de copywriting. Aí ele vai refazer. Aí você pode falar assim, hum... Você pode utilizar aqui, ó. Isso aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Você está disposta a fazer algo a respeito? Gostei. É uma provocação. Então eu posso ir aqui, dar um CTRL-C e CTRL-V e salvar isso no Word. Então eu posso pegar vários... É, fazer um friend stand. Pegar várias partes que eu acho interessante colocar na carta de vendas e salvar no Word. Aí quando eu for escrever, eu uso essas frases para me ajudar a fluir e melhorar a escrita. Para você vencer aquele problema da tela em branco, sabe? Putz, eu não sei como começar. Começa aqui. Mas gerar uma do zero completa e fodástica, tipo nível empíricos, nível Frank Kearney, nível Russell Branson. É impossível. Assim, se alguém algum dia criar uma carta de vendas nível empíricos no chat de PT, eu faço um vídeo de retratação. Mas, assim, eu acho praticamente impossível. E se alguém souber também como fazer, me ensina, porque eu tenho toda a humildade do mundo de aceitar que eu estava errado e fazer também. É que eu acho que, assim, é um nível que a ferramenta não chega porque precisa ser quebrar padrão. E a ferramenta, por ser uma inteligência artificial, ela busca padrões, né? Então, ela é focada justamente em ter parâmetros e, a partir desses parâmetros, ela cria alguma coisa. Então, é difícil ali ter aquele toque novo, né? Aquele tempero. E, assim, então, com base nas perguntas e tal, você vai... Você vai escrever. Você pode falar assim, ó. Olha como o Frank Kearney escreveria uma carta de vendas para vender um curso de emagrecimento para mulheres pós-gravidez. Olha como a gente pode ir cada vez mais testando a ferramenta, né? Então, aqui. Se o Frank Kearney fosse escrever uma carta de vendas para um curso de emagrecimento pós-gravidez, ele provavelmente estaria uma abordagem mais personalizada e voltada para o emocional. Ele poderia começar a carta com uma história pessoal, uma narrativa conectada diretamente com as dores e desafios das mulheres. Veja um exemplo. Então, olha que bacana. Ele tenta até replicar o estilo de escrita do Frank Kearney. Então, olá, nome da cliente. Não sei como você está se sentindo hoje, mas eu posso imaginar. Eu já passei por isso. Eu sei como é frustrante se olhar no espelho e não gostar do que ver. Eu sei como é tentar de tudo, desde diretas da moda até exercício intenso e, ainda assim, não ver resultados. E aí, ele continua. Então, também é mais uma pergunta. Pô, eu gostei desse primeiro parágrafo. Eu vou salvar esse primeiro parágrafo inteiro e vou usar na minha carta de vendas. Com carinho, Frank Kearney. E aí, você consegue pegar essas partes aqui, juntando e montando a sua carta de vendas. E também pedindo novas sugestões. O que não pode faltar para jogar? Que não pode faltar de argumento para vender um curso de emagrecimento para mulheres pós-gavidez. Aí você pergunta, pô, o que não pode faltar? Deixa eu ver se é alguma coisa diferente do que eu já tenha pensado. Aí, aqui, ele vai falar argumentos convincentes, lá, 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 lá. Resultados comprovados. Então, beleza. Isso eu já tenho na minha carta de vendas. Abordar e personalizar. Ok, isso eu já coloquei na minha carta de vendas. Método saudável. Beleza, já coloquei na minha carta de vendas. Onde é o próximo? Acesso a especialistas. Hum, isso é interessante. Eu posso, às vezes, criar um hub de profissionais para ajudá-la com desconto. Então, tem um desconto exclusivo de quem está dentro do meu treinamento. Bacana, já me fez, entendeu? E provocou a pensar numa solução. Suporte e acompanhamento. Ok, já tem. Garantia de satisfação, já tem. Mas, pô, só aí já valeu. Porque eu não tinha pensado em colocar acesso a especialistas nesse produto. E eu posso colocar. Às vezes, eu faço uma parceria com os profissionais. Em troca de publicidade, promovê-los. Eu coloco os profissionais na carta de vendas. Coloco as fotos deles lá. Eu vou estar promovendo esses profissionais. Em troca, eles respondem cinco perguntas de todo novo cliente que entrar. Pé, eles vão ser uma coisa rápida. E, ao mesmo tempo, vai estar promovendo o trabalho deles. Eles podem fechar clientes que são minhas alunas. Então, já começa a visualizar um produto. Já começa a visualizar novidades, bônus. Então, você usa isso para te provocar a ir além e sair da caixinha. Tá bom? É isso, então. Fechamos aqui. Resumindo. Eu gosto muito do chat GPT. Para auxiliar na escrita de uma carta de vendas. Te dar muitas ideias e muitas frases. E muitos direcionamentos. A juntar com o público. A juntar com tudo. Eu só não gosto que ela faça a carta de vendas. Eu acho que não fica tão bom quanto um copywriter experiente escrevendo. Mas, se o copywriter experiente não esquece de sugar todas as informações aí. Escrever uma carta de vendas com base em tudo que ele sugar. Vai ficar fantástico. Sensacional. E é isso que eu quero que você tenha aprendido hoje. Combinado? É isso. Qualquer dúvida é só falar. Estou à disposição. Um forte abraço. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.